Quatro meses depois do escândalo Ibiza-Gate que afastou o FPO da coligação governamental, as esperanças de um regresso ao poder da extrema-direita austríaca residem no currículo imaculado do novo líder da formação Norbert Hofer. Um engenheiro aeronáutico navega na política austríaca desde a mais tenra idade. Jovem militante do FPO, seguindo nas pisadas do pai, foi entre 2013 e 2017 vice-presidente da Assembleia Nacional, conquistando respeito para além das fileiras do Partido Populista. A bengala, que tradicionalmente o acompanha, é consequência de um acidente de parapente sofrido em 2003. Em 2016 chegou a vencer a primeira volta das presidenciais, mas acabou derrotado face ao ecologista Alexander Van der Bellen. Até à casa do governo, em maio deste ano, ocupava o posto de ministro dos transportes. Hofer é muitas vezes classificado de lobo com pele de cordeiro, já que lado a lado, com um permanente sorriso e postura afável, exibe uma posição estritamente nacionalista, classificando nomeadamente os refugiados como invasoras. E aí